Oi gente! Estou aqui morrendo de frio em Den Haar, estou em uma praia chamada Esmerdia e hoje a gente vai ver a noite aqui, então estou escuro, está dentro muito, não sei como é que está o alto para vocês, mas hoje eu vou tentar mostrar para vocês a noite aqui em Den Haar, quase 5 graus, estou morrendo de frio, mas vamos nessa, vem comigo? Música Pois é galera, estou aqui no Crazy Pianche, eu não sei se está dando praia chamada de frio em Den Haar, não sei se está ouvindo a música da super alta, mas o Crazy Piano nada mais era do que uma música ao vivo e três pianos tocando ao mesmo tempo, várias músicas que o pessoal pede, então toca desde música americana até música holandesa até música brasileira e assim mais, não toca, é isso mesmo. Eu estou um pouco, gente, me pedindo mais, tá ralento, tá? Espero que você esteja curtindo o vídeo até agora, ei! Tchau! Música 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 Música